Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Salário europeu, família no Brasil, garantia no cargo. Iabel Pereira renovou com o Palmeiras, até o fim de 2024. São Paulo, Brasil conselheiros eufóricos começaram a comemorar, por volta das 13h30, deste sábado, 26 de março de 2022. Parecia que o Palmeiras havia conquistado mais um título. O motivo de euforia veio com a revelação. Iabel Ferreira aceitou a proposta mais simples de Leila Pereira, a de ficar até o final de seu mandato, em dezembro de 2024. A revelação deveria acontecer ainda hoje, mas depois da partida contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. Iabel queria primeiro avisar seus jogadores que ele seguirá no clube. Seria o doping psicológico para a partida. Conselheiros garantem que houve o ajuste. Iabel Ferreira passará a ganhar salário europeu no Palmeiras. E o mais importante, terá sua família ao seu lado. A esposa e suas duas filhas deverão morar em São Paulo, situação que ele não abria mão. Como o blog antecipou, Leila queria, de qualquer maneira, a antecipação da renovação de contrato, que terminaria em dezembro. Por conta dos clubes europeus, que já começam a se preparar para a próxima temporada. E a escolher seus treinadores. Abel Ferreira ganhou muito espaço no velho continente com a conquista das duas libertadores. O técnico assinou um contrato inédito na história do Palmeiras. Com a duração de 30 meses. Dois anos e oito meses. De abril de 2022 até dezembro de 2024. A multa recisória, que era de um milhão de euros, cerca de 5,2 milhões de reais, iria ser muito aumentada, para evitar o assédio. Não há confirmação, ainda, para quanto ela foi. Nem se há cláusula no contrato igual a de Jorge Jesus no Flamengo. Por exemplo, que se um clube ou seleção o quiser contratar, a multa é diferenciada, mais baixa. Foi assim que Jesus foi para o Benfica. A verdade é que o principal aconteceu. Abel Ferreira renovou com o Palmeiras. Tem contrato até dezembro de 2024. Seu salário passaria dos dois milhões de reais, sendo o técnico mais bem pago do país. Vale lembrar que, sob seu comando, o Palmeiras arrecadou cerca de 434 milhões de reais. Só com as premiações dos títulos sob o comando português, Abel tem a garantia. Aconteça o que acontecer com o Palmeiras, o português não será demitido. Palavra da presidente do clube, Leila Mesdalani Pereira. O ambiente é de total empolgação no clube. Como se tivesse conquistado um título.